Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artesanato Mágico. O meu nome é Sandra e eu hoje trago para vocês um aromatizador caseiro. Eu vou vos ensinar como é que eu fiz este aromatizador que deixa a casa muito cheirosa. Para fazer então o nosso ambientador caseiro, eu vou usar aqui o amaciador de roupa. Não tem marca, vocês usam a marca que vocês quiserem, o amaciador que vocês tiverem em casa. Usam o aroma que vocês quiserem, que vocês mais gostarem. Eu vou usar aqui também o álcool, é o álcool comum que vocês têm aí. Eu vou usar esta medida para fazer o nosso ambientador. Vocês, se não tiverem uma medida, podem utilizar o pote que vocês tiverem em casa, o copinho que tiverem em casa. Se vocês repararem, o meu tem ali escrito 35 ml, é a medida que eu vou usar. Se vocês usarem um copo de álcool, vocês usam um copo de amaciador, portanto é sempre um para um. Eu vou usar então 35 ml de álcool e 35 ml de amaciador, portanto é sempre um para um. Eu vou colocar então aqui o álcool, aqui no nosso copinho. É um ambientador de caseiro muito fácil de fazer, como vocês vão ver. E dá um cheirinho muito bom à casa. Pronto, eu já tenho aqui mais ou menos 35 ml de álcool, mais ou menos metade do copinho. Eu vou colocar então aqui neste recipiente aqui, para depois ser mais fácil eu misturar. Se vocês quiserem, também podem fazer diretamente aqui no copinho. Colocar aqui o amaciador, também 35 ml, mais ou menos 35 ml, eu vou também despejar aqui para dentro. Vocês agora vão misturar aqui muito bem o amaciador com o álcool. Pronto, eu já fiz então aqui a mistura. Eu agora vou despejar então esta mistura, para dentro de um potinho, de um difusor. Portanto, eu tenho este potinho, que eu já tinha decorado há algum tempo. Eu tenho aqui o passo a passo aqui no canal. Se vocês quiserem lá ir assistir, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição aqui do vídeo, para vocês lá poderem então assistir e verem como é que eu decorei este vidrinho difusor. Eu vou despejar então esta mistura aqui para dentro. Vocês podem usar um funil, neste caso, como o meu recipiente é de esta prata, este alumínio, é fácil nós moldarmos aqui o nosso recipiente num bico, para ser mais fácil despejarmos então aqui a mistura. Vocês enchem mais ou menos, conforme vocês quiserem. Eu vou utilizar então aqui os palitos de churrasco e vou colocar então aqui dentro, aqui do nosso difusor. E vai ficar então assim. Portanto, como viram, é um aromatizador muito fácil de fazer, com poucos ingredientes. Vocês fazem muito bem aí na vossa casa. Fica assim, estão a ver. Fica muito bom, fica com um cheirinho muito bom, porque o meu amaciador tem um aroma muito, muito bom. Espero que tenham gostado então de aprender a fazer este aromatizador caseiro. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem, partilhem. Deixem a vossa sugestão, a vossa opinião acerca deste aromatizador. E se já experimentaram e o que vocês acharam do cheirinho que este aromatizador traz à vossa casa. Eu hoje vou então ficando por aqui, vejo-vos então no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês.